Se eu passava na lava, levei um susto que não tava no mapa E vocês também iriam se espantar Se eu te abro e tu me amas, um amor a dois propana O amor de todos os mortais Por que quem gosta de razão irá gostar de todas? Por que todas são iguais? Se eu te amo e tu me amas, eu perfei quando tu chamas Como poderei te condenar? Infinita tua beleza Como podes ficar preso Como eu santo no altar Quando eu te sorri Para ficar junto de mim Eu quis ser tua alma Ter de novo tudo em fim Mas vou pedir Que além de dois existem mais Você Amor se a dor é liberdade O ciúme é só vaidade Sopro, mas eu vou te libertar O que que eu quero dizer de primo? Porque eu mais veneno Que a beleza te derrubar Quando eu te escolhi Para ficar junto de mim Eu quis ser tua alma Ter de novo tudo em fim Mas confia em ti Que além de dois existem mais Que além de dois existem mais Vai ser tão bom Vai ser tão bom Meu amor Vai ser a saudade Vai ser a saudade Vai ser a saudade A força tua é liberdade O ciúme é só vaidade Sopro, mas eu vou te libertar O que que eu quero dizer de primo? O que é mais veneno Que a beleza te derrubar O que que eu quero dizer de primo? O meu atleta, o meu atleta, o meu atleta Pervene-nos a te peitar